Na TV Asdesc de hoje, nós vamos falar sobre patologias nas pinturas das edificações. TV Asdesc, uma realização com domínio descomplicado. Um oferecimento GEDISA. Buscando economia na conta de luz da sua empresa ou condomínio? Com geração distribuída, a GEDISA resolve. Receba até 20% de desconto. Entre em contato agora. Apoio, Boni Júris. Boni Júris, a única editora do Brasil especializada em direito condominal. Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui novamente com o Max, que é especialista em tintas. Max, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesc. Hoje nós vamos tratar sobre problemas de pintura. Quais são esses principais problemas que acontecem na fachada das edificações, Max? Hoje os principais problemas são mofo, infiltrações e desbotamento. Essas são campeãs, são as três áreas que assim a gente pode decorrer mais sobre o assunto. Sobre as infiltrações, quais são os principais problemas que ocasionam e como tratar esses problemas? Hoje os principais problemas que ocasionam são as esquadrias mal colocadas, as esquadrias mal vedadas, usando produtos de má qualidade nas vedações das esquadrias. E infelizmente o reboco que as consultoras vinham entregando tem problemas muito sérios de fissuras, micro fissuras, e acaba infiltrando e a tinta não impede isso. Hoje já tem tinta para isso, mas quando a consultora entrega, quando vão descobrir, o problema já é bem maior. Como corrigir quando acontece um problema desse de aplicação da própria tinta ou da própria esquadria? Como é que faz para poder retomar a qualidade da aplicação? Então, nas esquadrias tem que remover todo o PU, tem que fazer uma limpeza. Hoje já existem materiais que podem ser aplicados com a janela ou contra marco molhado, a base de borracha líquida, com excelente acabamento e com durabilidade estimada muito alta, acima dos 10 anos. Nas paredes é feito lavação, sanitização, preparo da parede e é pintado com tintas emborrachadas especiais ou até borracha líquida. Vai se resolver envelopando o prédio totalmente com impremiabilização, por exemplo, de fachada. E quando o problema é fungo, o que gera esses problemas e como resolver? O que gera o problema dos fungos? Tinta de baixa qualidade em primeiro lugar, tinta que não tem resistência às algas. O que mais dá problema são algas, aquelas algas avermelhadas, parece que tem uma ferrugem ou o pessoal confunde que está saindo a cor do tijolo. Isso é uma alga que ataca diretamente a pintura. Ela tem que ser sanitizada, tem que ser morta e pintar com produtos de alta tecnologia, com fungicida, algicidas muito mais elevados e tinta super premium. Assim, vai ter uma durabilidade muito maior e também os síndicos precisam respeitar o ciclo de lavação do prédio, que é no mínimo de 18 meses e no máximo de 24 meses. Lavar o prédio para não perder a pintura. Aí você vai resolver essa situação. E quando o síndico não lava o prédio nesse momento, nesse interstício, o que é necessário? O que acontece com a tinta? Ele perde a pintura. A tinta perde a função dela. A tinta tem algumas funções. A principal função dela é a função protetiva, de proteger o reboco, de proteger toda a estrutura, proteger o concreto, as armações. E quando a alga ataca, ela rompe o filme e às vezes ela já perde essa função protetiva. Às vezes mantém a função da estética, mas a proteção a gente perde. E aí vai ter que pintar mais rápido, porque senão vai ter problemas na fachada de novo. E agora, para a gente arrematar aqui, Max, o último problema que você mencionou ali foi o desbotamento. O que ocasiona e como resolver esse problema de desbotamento da pintura? O desbotamento também está ligado diretamente à tecnologia da tinta e das cores. Tem cores que desbotam muito mais rápido do que outras. Todas as cores que são oriundas do óxido de ferro, eles duram muito mais tempo do que os colorantes inorgânicos. Então, toda cor que é muito viva, muito acesa, muito intensa, ela desbota muito rápido. Quanto mais intensa a cor, maior tem que ser a qualidade da tinta. E também não pode ter infiltrações. As infiltrações interferem diretamente nas cores das tintas. Max, estamos chegando ao final aqui da nossa TV Asdesc. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco. E na próxima semana nós nos vemos. Participe da Asdesc. Associação de Síndicos de Santa Catarina.